Aioa Brindo a casa, brindo a vida Meus amortinha familiar Brindo a casa, brindo a vida Meus amores, minha família Atirei minha alma Mar de gente onde eu mergulho sem recebo Mar de gente onde eu me sinto puro inteiro Eu acordo com uma ressaca guerra Explode na cabeça E eu me rendo a um milagroso dia Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina, cria e nos dá juízo E, 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 e Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina, cria e nos dá juízo Ilumina, cria e nos dá juízo Voltar com a maré sem se distrair Tristeza e pesar sem se entregar Mal, mal vai passar, mal vou me abalar Mal, mal vai passar, mal vou me abalar Esperando verdade de criança Um momento bom como um contato à maré Sem se distrair Navegar é preciso senão A rotina te cansa Tristeza e pensar sem se entregar Alhoa, e, e, alhoa, é 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 Entendi, sim, não é uma milhona, nem pumeiro Passa o de chama e não proveito Passa, 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 passa gelo A gente ainda se mostra primeiro Uma onda segue a outra Assim o mar olha pro mundo Assim o mar olha pro mundo É, brindo a casa, brindo a vida Meus amores, minha família Brindo a casa, brindo a vida Meus amores, minha família É, atirei em alma Mar de gente onde eu mergulho sem receio Mar de gente onde eu me sinto puto Eu acordo com uma ressaca guerra Explode na cabeça, eu me rendo Mais um milagroso dia Essa é a luz